A Ratinho se irrita com a funcionária após ela pedir para ele falar TODES. Bom, eu queria... Estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. O chefe tem que falar TODES. TODES? É, TODES. TODES, agora tem que falar TODES também. Agora tem que falar TODES? Aham. Eu sou obrigado a falar TODES? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, vou falar TODES. Vamos gravar, papo puto que pariu, não vou gravar porra nenhuma. Que TODES, que TODES, que TODES, eu não sei o que é TODES, pô. Não vou falar TODES, não vou falar. Lá, vai embora, sobe daqui, sobe satanás, sobe. Ah, meu Deus. Assim como TODES, menine e amigues, são exemplos dessa linguagem cada vez mais comum nas redes sociais. entre membros da comunidade LGBTQIA+. A fala representa também um fenômeno político e de inclusão. O objetivo em substituir o artigo masculino genérico pelo E é neutralizar o gênero gramatical, a fim de que as pessoas não binárias, que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino, ou intersexo, que se sintam representadas. l hundreds. A l았는데 Legenda Adriana Zanotto